A CIDADE NO BRASIL 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 ESPERAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelos séculos dos séculos, amém Quando terei Alegria de ver vossa face Senhor Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Tende piedade e compaixão, Deus do Universo E mostrai-nos, vossa luz, vosso perdão Espalhai vosso temor entre as nações Sobre os povos que não querem procurar-vos Para que saibam que só vós é que sois Deus E proclamem vossas grandes maravilhas Levantai a vossa mão contra os estranhos Para que vejam como é grande a vossa força Como em nós lhe demonstraste santidade Assim mostrai-nos vossa glória através deles Para que saibam e confessem como nós Que não há um outro Deus além de vós Renovai vossos prodígios e portentos Glorificai o vosso braço poderoso Reuni todas as tribos de Jacó E recebam com outrora a vossa herança Deste povo que é vosso tem de pena E de Israel de quem fizestes primogênito E a quem chamastes com o vosso próprio nome A piedai-vos de Sião, vossa cidade O lugar santificado onde habitais Enchei Jerusalém com vossos feitos E vosso povo com a luz de vossa glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Sede bendito, Senhor No mais alto dos céus Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento a obra de suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite, a noite publica esta notícia Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo Ele vai traçando o seu rastro Luminoso Como um herói exultante em seu caminho De um extremo do céu Amém Amém Sede bendito, Senhor No mais alto dos céus Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração O modo como invocar teu nome sobre mim Senhor Deus dos Exércitos Amém 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 Amém. Aos retos fica bem glorificado, ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Aos retos fica bem glorificado, ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Aos retos fica bem glorificado, ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Bendito seja o Senhor Deus, que visitou e libertou a nós que somos o Seu povo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o Seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento abra-nos do nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. Amém. A ele nós se livramos sem temor, em santidade e justiça diante dele. Amém. Enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os Seus caminhos. Amém. 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 Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E a nós no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Bendito seja o Senhor Deus Que visitou e libertou a nós que somos o Seu povo Demos graças a nosso Salvador, que fez de nós um povo de reis e sacerdotes Para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus Por isso o invoquemos Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Cristo, sacerdote eterno, que nos tornastes participantes do vosso sacerdócio santo Ensinai-nos a oferecer sempre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Dá-nos os frutos do vosso espírito, paciência, bondade e mansidão Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Fazer que vos amemos acima de todas as coisas E pratiquemos o bem Para que nossas obras vos glorifiquem Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Ajudai-nos a procurar sempre o bem dos nossos irmãos e irmãs Para que eles alcancem mais facilmente a salvação Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor Deus Todo-Poderoso Que nos fizeste chegar ao começo deste dia Salvai-nos hoje com o vosso poder Para não cairmos em nenhum pecado E fazermos sempre a vossa vontade Em nossos pensamentos, palavras e ações Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém